Olá, ser humano! Obrigada por estar aqui nesse canal doido. Eu tô aqui no WolfQuest Universal Edition e eu pretendo agora começar a história do nosso lobo Black, que é o lobo com o qual eu vou jogar na saga, que é a aproximatorização do WolfQuest, onde o tempo vai continuar passando, nossos filhares vão crescendo. Como a maioria de vocês que jogam WolfQuest sabe, eu já tinha feito um videozinho introduzindo um pouquinho sobre o Black, mostrando como ele é e tal. Eu vou deixar no card aqui em cima, se vocês quiserem ver ou rever. E é isso, vamos lá então. Ele vai jogando na Courage, como vocês votaram na enquete, e no mapa Slow Creek. Eu vou escolher a primeira configuração de território mesmo, a Force Metal. Vamos lá. Metal, middle, sei lá. Ok, aqui estamos nós, o Slow Creek. A gente tem a primeira mensagem, fundando uma nova Alcateia. O Black, assim como todos os lobos que a gente cria no jogo, é um lobo disperso, ele saiu da Alcateia natal dele, e vai em busca de uma companheira para ter sua própria Alcateia. A gente tem a primeira missão, matar dois Elks, tendo a caçar. Na saga, quando a gente poder jogar como nossos filhotes, depois que eles crescerem, a gente não vai mais precisar fazer essa missão, pelo que o David disse. O David é o desenvolvedor do jogo, tá? Para quem não sabe. Então é isso. Vamos lá procurar um rebanho. E aqui estão os status dele, os atributos. Ele tem mais um de força, mais um de velocidade, menos um de estamina, menos um de vida. Eu já tenho uma ideia de quais que eu vou escolher nas Age Perks, quando ele fizer 3 anos, né? O reforço de atributos que eu vou botar nele. Mas isso vai ser depois... Ai, pedra. Como vocês votaram na enquete também, eu vou só começar agora a saga dele, a série dele, antes da saga lançar. Então eu só vou até a missão dele encontrar uma companheira. Daí depois que a saga lançar, eu continuo para as outras missões e tenho os filhotes. Vamos beber uma aguinha aqui. Aguinha é bom. Estamina. E essa aqui é a skin dele, Blackfire, né? Ela é uma skin NPC, que antigamente ela só era desbloqueada, tipo assim, a gente só podia jogar com ela com filhotes crescidos, né? No caso, filhotes que a gente conseguiu crescer, sobreviveram. Depois elas se tornaram skins desbloqueáveis. Eu estava vendo aqui a genética dele. Eu vi que é casão, casão. Isso aqui é uma coisa meio complicadinha do jogo. Eu acho que nem todo mundo vai entender. Mas eu achei estranho, porque, tipo, geralmente a genética dos lobos pretos que a gente cria, no caso não filhotes, né, que a gente cresceu, geralmente é casão, casinho. Então, tipo assim, isso aqui tem dois genes dominantes. Pelo que eu vi, lobos, assim, lobos com essa genética, eles têm uma saúde complicada. Eles são mais fracos para doenças e tudo. E eu não entendi muito bem porque que o Black tem essa genética, assim. Geralmente, quando a gente cria o nosso lobo, ele tem a genética preta. Ele não tem essa genética, ele tem um casão, um casinho, que é uma genética resistente a doenças, inclusive. É mais resistente que os lobos cinzas, até, dos genes recessivos, né. Então, eu não entendi porque que ele tem isso. Isso me preocupou um pouquinho, porque, sei lá, dependendo, pode passar para os filhotes. Mas, no caso, eu vou fazer questão de encontrar uma companheira para ele que tenha os dois genes recessivos, né, caso genética cinza. Então, não vai ter chance de ter esse mesmo gene que o Black tem, por alguma razão. Mas, pelo visto, também sempre vão sair pretos, que, tipo, não tem como ter dois recessivos também para os filhotes, porque ele tem os dois dominantes. Eu não entendi por que isso. Eu estou um pouquinho confusa e repreensiva a respeito disso. Eu acho que, talvez, eu teste isso depois contra o lobo. Mas, ao mesmo tempo, seria curioso porque o nome da Alcatelha dele vai ser Blackfire, né. E o nome dele é Black. E, daí, todos os filhotes dele vão ser pretos. Vão ser genética preta, meio que combina um pouco, parece. Mas, mesmo assim, é estranho. Eu, realmente, me preocupei com isso um pouquinho. Eu não esperava que seria assim. Eu não sei se é um bug. Mas, enfim, vocês podem me ver o que vocês acham nos comentários também. Vamos lá. De qualquer forma, eu vou continuar aqui as missões com ele. Não sei se chegaria a recriar ele, para ver se ele não tem essa genética ou o quê. Mas, eu acho que não. Acho que, por enquanto, eu vou manter ele assim. E vamos ver, né, o que o destino nos aguarda. Pegar uma lebre aqui. A gente sabe que é importante não ficar com fome, principalmente na cureite. Pronto com a minha lebre. Não estou sentindo cheiro de rebanho. Entrei em território. Entrei em território é bom, né? Entrei em território de Catarysinqueira aqui. Isso aí. Mais uma lebre. É aquela coisa, né? Muda o lobo, muda o corpo. Mas, o espírito que controla o lobo é o mesmo, né? Então, vício por lebres. Vou leal com os gritantes. Não, não, não. Prefiro... Aquilo ali é um urso dormindo? É um urso dormindo. Prefiro ir atrás de rebanhos. Tem as fêmeas e os filhotes também. Eu estou pensando em dormir e depois eu continuar procurando o Elks. Eu estava pensando também sobre essa coisa da genética dele. E eu estava pesquisando. Eles chamam justamente de Fatal Black, Letal Black. A genética dele é essa casão-casão, né? Justamente por causa do perigo, né? Já que filhotes que nascem com ela geralmente morrem. E é mais por isso. Então, o nosso Black é um Fatal Black. O nosso Black é um Black Letal. Mas, ele está aí, né? Está adulto. Porque, de alguma forma, eu criei ele assim. Ele foi criado assim. E eu estava pensando que, na verdade, tem vantagens em relação a isso. Com os filhotes na saga. Porque, como o Dave mostrou no vídeo. No verão, principalmente. A gente vai... Olha a carcaça ali. A gente vai continuar tendo problemas com doenças no jogo. A gente ainda tem, né? Isso agora. Mas vai continuar tendo. E vai ser mais difícil deles sobreviverem. Vai ser mais... Realmente, mais problemática essa questão das doenças. No verão, né? Principalmente que tem menos... Menos fontes de comida. Já que os ungulados, né? As peridas estão todas fortes nessa época do ano. Então, tipo assim. Considerando que tem muito problema com doença. Que vai ter, no caso, né? E que as genéticas dos filhotes do Black. Com a parceira dele. Que vão ser, né? Que vai ter uma genética recessiva. Sendo impossível que ele seja um casão-casão como ele. Ou casinho-casinho como ela. Sempre eles vão ser esse Black. Tipo assim. Que tem um casão e um casinho pequenininho. Que são a genética forte pra doença. Então, tipo assim. Ela é mais forte pra doença. Do que se fosse um gene cinza. Casinho-casinho. Excessivo. Então, quase genética. Mas, como eu falei, né? Quem sabe mais ou menos ali do jogo vai entender. Ou seja. Todos os filhotes do Black. Eles vão ter essa genética forte pra doença. Então. Tem esse lado bom. Eu acho que então eu vou manter ele assim. Achei curioso. Então. É. Peguei mais uma lebre aqui. Como vocês podem ver. Então, o nosso querido Black. Ele é um fatal Black. Mas os filhotes dele vão ter uma vantagem a mais. Pra se recuperar durante esse período difícil da saga. Em relação a doenças, né? Ah, o cheiro de rebanho aqui, ó. Vamos ver. Curioso isso, né? Mas, como eu falei. Eu vou ter que achar uma parceira genética cinza pra eles. Senão, vai dar ruim. Muito extremos, né? Uns dois extremos. Ok. A gente tem um rebanho aqui. Flox. Herd. Estão deitados aqui. Tem o território inimigo. Aqui, ó. O território do Crevice Lake. Os cretinos Lake. Como eu chamo eles também. Vamos ver se a gente consegue fazer eles correrem. Pra eles saírem do território. Ó. Pronto. Estão correndo. Muita poeira na minha cara. Ai, caiu um aqui. Ai, eu vou aqui. Não, cuidado. Eita, será que ele tá cansado? Ou ele tá fraco? Não sei se eu... Não, melhor não. Fiquei curiosa, mas melhor não, né? Corote estranho. Cadê vocês? Ai! Meu Deus, que susto. Te loucar pra Elk. Tudo correndo louco aqui. Que isso? Tá, calma. Pronto. Elas estão indo pra lá agora. Eles. Acho que tem mais de Muelk nesse rebanho. Tem esse aquele outro que tava parado antes ali atrás. Às vezes acontece, né? Não é bug, não. Podem ser Spikes, né? Que são machos jovens que acabaram... É, tipo... Isso é um Spike. Não, muito forte. Que acabaram de... Crescer mais um pouco ali antes de saírem do rebanho, né? Acho que é uma adulta? Acho que é uma adulta. Essa aqui tá mais lenta, mas eu acho que ela tá só acompanhando o filhote. Acho que ela não tá fraca, não. Acho que eu vou riscar só pra... Só pra curiosidade. Não, 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 não. Não tá tão fraca, não. Ah, o filhote deve estar agora. Cuidado, ela tá vindo. Sai, 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 sai. Será que eu consigo o balão de estamina ainda? Não, acho que não muito. Ainda não, já. Porque tem o pulldown, né? Tinha usado antes isso. Uma toca. Ai, que susto ao seu. Meu Deus. Imagina se ele tivesse me acertado. Já era. Vou machucar muito feio. Ai, lebre. Não me atropela. Eu preciso me concentrar. Outro rebanho ali, ó. Eu preciso escolher meu alvo logo. Tô ficando cansada aqui, ó. Metade de energia. Quase metade. Caiu mais um aqui. Ai, é o Spike de novo. Esse Spike tá meio... Tá meio meio estranho, hein? Tá tonto? O que que houve, meu filho? Ai, é o que que houve? Ai, é o que houve? Outro filhote relativamente fraco. Vamos ver. Acho que depois que eu matar o primeiro, talvez eu descanse antes de ir atrás do segundo. Ai, é o que houve? Ih, território de novo. Tentar fazer elas virarem pra lá? Elas, eles. Não sei se o filhote macho ou fêmea. Pronto. Tentar morder desse lado aqui. Que daí a mãe vai demorar mais pra me alcançar. Não, pera. Ele virou pro outro lado agora. Ah, virou pro outro lado de novo. Ai, caiu de novo. Ok. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Como está sua vida, senhora? Nossa, parece que eu tô perguntando... Ai! Perguntando sobre ela se ela tá bem. Como está sua vida? Você está feliz? Você está satisfeita com suas escolhas? Você está vivendo ou existindo? Você está vivendo ou sobrevivendo? Vamos, corram. Corram. Não, não, pra esse lado, não. Pro outro lado. Ai, chatos, mano. Ai, meu Deus. Que raiva. Eu fui morder. Não pegou e o bicho me deu um coice. Que opção. O moleque não tá saindo muito bem agora. Tá um pouquinho zarado também, né? Vou ter que tomar mais cuidado também. Meu Deus. Mano, eles ignoram completamente. Ficar em direção ao rebanho. Uma coisa chata. Ela se prendeu nas pedras ali. Isso, isso. Corre pra essa direção. Claro que eu tô indo pra lá de novo, né? Isso, isso. Droga. Foram de novo pro território. Ixi, cara. Ela tá muito perto do filhote. Não gosto disso. Eu gosto quando o filhote tá atrás. Ela demora mais pra vir até mim. Mas, no tempo, ela parece meio cansada. Sei lá. Isso, isso, isso. Boa. Boa. Vai. Quase, 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 quase. Matei, matei, matei. Pronto. Ufa. Foi em território de lobo, mas... Tudo bem. Acho que eu já vou tentar roubar esse território. É, são os uivos dele, pra quem não lembra. Pronto. Agora eu vou papar. Eu não vou atrás de outro elk agora, porque o Black já tá cansado. E a vida dele não tá muito legal também. Ele precisa se recuperar. E machucou a pata também. Peguei um pedaço e vou ficar por aqui. Eu aconselho vocês fazerem isso também, pra quem joga também. Não dormir perto das carcaças. Principalmente quando não... Quando não é inverno. Por causa dos ursos. Isso previne que tu acorde e daí já vem um urso aberto de ti e possa te machucar. Em seguida que tu acorda, assim, sabe? Puma também, né? Por isso que eu falo, tipo, sempre. Mas principalmente no inverno. Porque no inverno... Não, principalmente quando não é inverno. Porque no inverno os ursos hibernam. Ah, maldito, coiotes. Então a gente não tem muito esse problema no inverno. Em relação aos ursos. Ah, agora os coiotes vão encher o saco? É isso? Chato, cara. Onde é que foi outro? Pronto. Não sei se eu devia ter me arriscado. Não, são coiotes, mas tudo bem. Falar mais cuidado de agora em diante. A mimira. Acordei aqui. Mas eu vou dormir de novo. Até ele se recuperar antes de ir atrás de outro elk. Ih, essa música acho que tem competidor na carcaça. Ah, lá o urso. Cês tão vendo? É por isso que eu pego um pedacinho de carne e durmo um pouco longe da carcaça. Continuar fazendo isso. Deixar o urso ali na dele. Olhando pro horizonte. Enquanto ele tá naquela pose estranha. Nosso amigo Marotti, ele disse uma vez que quando os ursos tão assim, parece que eles tão mijando. Principalmente se tu olha meio de... Em outro ângulo. Sei lá. Que estranho, ele tá muito parado ali. Será que tá bugado? Nossa, ele demorou pra baixar, hein? Estranho. Deixar ele ali. Não vou... Não vou mexer com ele, não. Dormir de novo. Acordei. Com a vida quase cheia, mas a pata ainda machucada. O urso tá ali. De novo. Vou comer mais um pouco de novo. Vou dormir de novo. Ah, um rebanho ali. Ah não, eles tão indo pra cá? Ah, sério? Debandada? Que nem meu namorado diz. É o RP de Simba. Coisa do Rei Leão. Tem a debandada lá, né? Que mata o pai dele e tal. Mata entre aspas, né? Pra toda situação, né? Que o... Que o Scar armou ali, como sabemos. Mas vocês entenderam? Beber água aqui. Eu acho que eu não... Não sei. Eu acho que eu não... Não vou tentar não agora. Vou esperar. Será esse... Esse ferimento menor. Eu não sou muito cuidadosa em relação a isso. Às vezes, tipo assim, eu não fico reparando. Ah, tô com uma minoria em júri. Vou me cuidar agora. Geralmente eu acabo não pensando muito nisso. Mas é importante que as majoria em júri, elas vêm depois das minor, né? A não ser em algumas situações específicas. E dependendo da majoria em júri, pode comprometer muito a gente. Principalmente quando é na mandíbula, por exemplo. Que afeta muito a nossa força. Ou a costela, né? Na costela, no corpo, afeta muito o extermínio. O urso dormindo ali na minha carcaça. Quando é na pata, né? A gente fica lerdo. Nem sempre isso afeta tanto, assim. Depende do que... Tô esperando o que fazer no jogo, né? Vamos dormir. Ó, sarou. Boa. Ok, agora sim a nossa carcaça ali acabou. Ok, não tem problema. Que isso? É o cheiro dela ainda? Acho que é o cheiro dela ainda que... Remanesceu após o desaparecimento dela. Ok, bebi água aqui. Vamos ver agora... Procurar rebanho de novo. Mas eu vou tentar me afastar um pouquinho dessa área. Que é perto do... Do território de Alcatelias primeiro. Lebre! Se eu achar o rebanho logo, se nem foi uma boa ideia isso. Porque a gente se encher muito... Baixa nosso estamino, né? É, não tô achando o rebanho por aqui. É só nem dormir de novo. Acho que eu vou dormir um pouco mais lá pra baixo. Perto da água. Eu tenho o rio, né? O Slow Creek. E... McBride Lake. E... E etc. E não, lebre. Não me desconcentre. Porque daí eu gosto de acordar e já beber água. Daí eu já tenho um pouquinho mais de comida. E principalmente estamina. Do jeito de conseguir comida sem baixar a estamina. Pelo contrário, é bebendo água, né? Que é um bom lugar. Só eu ficar mais perto desses coisinhas amarelas aqui. Que eu tenho o hábito de ficar mais aconchegada em algum... Um cantinho. Ao invés de ficar exposta pra dormir. Manias. O mato atravessando ele. Ah, mimi! Ok, acordei. Vamos ver se a gente fareja. Sim, farejamos. Claro que a gente fareja. A gente tem o nariz. Que funciona. Tá, parei. Vocês entenderam. Tem mais água aqui. É o mesmo rebanho de antes. O Flox Herd. E... Provavelmente tá lá pra aquelas áreas ali perto do território de lobos. Igual. Então... É. Eu ainda preciso decorar mais a região que cada rebanho fica. Novo Quest. Eu sei alguns. Mas... Não todos. Às vezes mudam também em relação à estação do ano, né? Mas no geral, eu tenho uma ideia, assim. Ah, em tal região, ele geralmente tem um rebanho. Isso é bem útil. É incrível que eu... Parece que eu decoro mais o... Não, lebre. Os rebanhos de Buelk. São os que eu mais memorizo onde fica, mais ou menos, em Slow Creek. Tem essa outra coisa, né? Que minha carne favorita, né? A comida favorita da Misty, no caso. Que a Misty sou eu, como sabemos, né? É Buelk, a lenda lebre, né? Aquilo é um tronco? Que estranho. Nada de rebanho por aqui. Chatice. Que isso? Incrível, né? Eu passo um segundo perto de um urso ou de um puma. A música muda pra essa. Começa a tocar aquela música tensa. Logo em seguida, volta uma música diferente da que eu tava tocando antes. Incrível. Wolf Quest e suas dinâmicas musicais. Grande visão aqui. Eu tinha passado por ele mais cedo. Carcaça. Carcaça de Spike. Eu acho que eu vou dormir de novo mesmo. Sei lá. Não tô mais sentindo tanto o cheiro daquele rebanho. E, no geral, os rebanhos ficam mais parados à noite. Então, consegui viver mais um pouquinho de água aqui, como bônus. E vou dormir perto dessa pedra. Ok, tá amanhecendo. Muito cheiro dessa carcaça ainda. Água. Antilocapris. É, sem cheiro de rebanho por aqui. Tentar ver em áreas um pouco mais fechadas. Que isso aqui? Ah, um crânio de Boelk. Tava vendo. Nossa, que galhos estranhos ali. Ai, bug feio do pescoço. Ah lá, o Alceu, de novo. Isso doido. O Alcione ali também. Ah, pra quem é novo, eu chamo os alce machos do Wolf Quest de Alceu. E as fêmeas de Alcione. Só a Flop que não. A Flop é uma exceção. A Flop é uma alce bugada que tem no outro mapa. É, eu quis cadê vocês. Que coisa. Ah, que cheiro de rebanho. É outro. Não é aquele Flox, de novo. Vamos ver onde é que eles vão estar. Mesmo que seja um território inimigo, eu nunca saio igual. Não adianta. E agora eu perdi o cheiro. Não. Aqui, ó. E perdi de novo. Que chato. Aqui, voltou. Calma. Que coisa, mano. É uma bolinha, né? Um orbe isolado. E depois demora um século pra aparecer outro. Aqui, ó. Eu acho que essas lobas que eu tô farejando aqui, elas devem estar perto desse rebanho. É. Como isso, a gente veio encontrar outros lobos perto dos rebanhos de Elk. Vamos lá. Aqui, acho que tá chegando perto deles. Quase em território inimigo, mas não chega a ser, pelo visto. Não, pera. É, tá aqui. Eu vou ficar desse lado aqui, pra evitar que eles corram pro território aqui do lado, né? Olá. Como vocês estão? Corram. Vê de simpático, né? Se eu aproximar de alguém. Como vocês estão? Corram. Eles não tão muito afim de seguir meu conselho. Nem tem uma deitada, não. Mais de uma. Olha, se eu consigo atrair uma delas pra correr atrás de mim. Daí, mais isoladamente, daí eu mordo ela. E os outros não ajudam. Vamos ver. Ai, tem que pegar. Não, tá muito perto do Boelk esse aqui. Essa aqui tá mais ou menos isolada. Você tá perto do filhote. Droga. Não tá tão fraca, não. Corram logo, seus chatos. Tá, tá. Tão correndo, tão correndo. Caiu. Não, é o Boelk. Cuidado. Nossa, tem três Boelk nesse rebanho? Loucura. Ai, droga. Território. Que isso, mano? Vocês viram isso? A Elka teleportou pra frente. Não, muito forte. Que droga. Tentou muito azar. Esse X tá fraco. Eu vou desmarcar ele. Mas daí eles tão indo lá pros outros, ó. Que que adianta? Esse aqui, ó. 90% aquele outro ali. Ai, ai. Black, o azarado. Aí, ó. Tá, tô conseguindo levar eles pra longe? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, caiu aqui. Por favor, esteja fraca. Tá, tá relativamente fraca. Vou tentar pegar essa mesmo. Aproveitei enquanto ela tava... Pera. Droga, droga, droga. Quando ela tava caída, né? Mas eu não devia ter deixado a minha estremina baixar assim. Porque vocês tão indo pra esse lado? O rebanho foi pro outro. Meu Deus do céu. É muito azar. Não, não. São 100. São 100 territórios. Tá, ok. Meu Deus, eles tão desnorteados. Os seus doidos. Isso, isso. Ela parou pra brigar. Boa. Não, não. Isso, isso. Não, volte aqui. Vocês não tão colaborando, né? Ô, droga. Não, é pro outro lado. Agora o rebanho tá ali atrás. Elas tão indo... Eles tão indo mais pro território ainda. Meu Deus, cara. Eu lembrei da Meloba Maya, né? Primeiro... A série dela começou com o nome do episódio Maya Sortuda. Que tá, pelo visto, Black o azarado, né? Tá. Bom, estão saindo, estão saindo. Ah, então ela que é a mãe desse filhote? Hum. Mas vou continuar focando nela. É... Nossa, ela tá bem cansada já. Ai, meu Deus, não. Que isso. Deu uma travada. Não. Não tô... Não, não. Meu Deus do céu. Vocês não imaginam o que aconteceu, cara. O meu jogo congelou. Ficou um século congelado. Eu não conseguia minimizar. Eu não conseguia fazer nada. Nenhum control tilt del tava dando certo. Até que abriu o control tilt del. Ela ficou preta e... O jogo continuou, então... O Black tava sendo meio espantado... Meio... Espancado aqui enquanto isso. Meu Deus, que azarado. Que susto. Eu achei que ia perder a gravação, cara. Bem, quase conseguindo. Quase conseguindo. Pronto, pronto, pronto. Amém, amém, amém. E não foi no território, ó. Você aprendeu a caçar. Finalmente. Agora é a missão de encontrar um companheiro. Companheira. E... Eu vou deixar isso pro próximo episódio da jornada do Black aqui. Eu já vou me preparar pra dormir. Um pouquinho mais longe da carcaça. Como eu sempre faço. Ele vai precisar se recuperar de novo. Pelo menos ele não teve nenhum ferimento dessa vez. Então é isso. Vou me deitando aqui. Então na... Na continuação eu... Continuo aqui com ele. E vou em busca de uma companheira pra ele. Então é isso. Apesar dessas... Esses... Contratempos, né? Imprevistos. Eu espero que vocês tenham gostado. E... Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.